No campo de Monsanto, o direito recebeu este fim de semana o golenenses, no encontro das meias finais da divisão de honra, ao qual compareceu muito público, apoiando as duas equipas. Marcou primeiro a formação da casa. Luís Talema assistiu ao segundo centro Manuel Vilela, que perante a placagem do Pilar, o Valente, fez o ensaio. Com a conversão do Gonçalo Malheiro, o direito vencia por 7-0. O golenenses se equilibraria à partida, chegando ao empate após este sensacional trabalho individual do Rafael Simões, ao qual Manuel Costa acrescentou os dois pontos da transformação. Com este contapé de ressalto de Manuel Costa, o 15 do Restil passou para a frente por 10-7. Tendo Gonçalo Malheiro empatado o jogo a 10 através de uma penalidade. Até final da primeira parte, este longo pontapé de Manuel Costa daria ao golen uma vantagem mínima quando regressasse dos balneários, mas justa face à boa prestação dos azuis. No segundo tempo, a jogar contra o vento e perante uma equipa que tinha no banco vários internacionais, como os 3-4 de António Aguilar e Adeiro Costeiros, o golenenses teve muito mais dificuldades. Foi ao pé que se marcou primeiro, com Gonçalo Malheiro em empatar tudo a 13. Minutos mais tarde, após um ataque de Vascova na sequência de uma formação ordenada, o meio de abertura dos advogados foi o primeiro que deu os contapés de ressalto nesta tarde. Sendo o segundo, muito idêntico ao anterior e deixando o marcador em 19-13 para o direto. O segundo ensaio do 15 do Bruno Negro é marcado por Luís Portela, que dá expressão a algum domínio do seu conjunto na partida. Pois claramente em dia 5 no jogo ao pé, Gonçalo Malheiro faria a conversão 26-13. Esta intercessão de Luís Sousa nos 22 metros do golenenses e subsequente ensaio convertido confirmaria a vitória dos advogados. Mostrar no segundo tempo ter o treinamento para uma jovem equipa golenense, sem opções nem pernas para lutar até final contra os homens da casa. O resultado final de 33-13, talvez um pouco pesado para o que se passou nos 80 minutos, significa que o direito voltará a disputar com o que o Lula encontra decisivo da divisão de honra, enquanto o golenenses termina a prova num 11 quarto lugar. Uma classificação positiva, mas pouco com o sol para uma equipa que a espaço mostrou que podia ter seguido Monsanto vitoriosa. Aplausos